Amigo, senta nessa mesa, hoje eu quero beber Não me conte nada, eu não quero saber Eu não posso ir nem devolver o nome dela Se você viu ela com outro cara, sorrindo pura e trocando beijos e abraços assim de vestir Jurando amor pra ele bem na sua cara Para não falar, eu não quero ouvir A felicidade dela vai me incomodar Enquanto ele a faz sorrir também me faz chorar Por isso imploro, para Não fala, tenta me enganar Se for preciso, mente, quero outra pessoa Que não passou de um sonho, a gente tá numa boa Se não há dor, não será Se você viu ela com outro cara, sorrindo pura e trocando beijos e abraços assim de vestir Jurando amor pra ele bem na sua cara Para não falar, eu não quero ouvir A felicidade dela vai me incomodar Enquanto ele a faz sorrir também me faz chorar Por isso imploro, para Por isso imploro, para Não fala, tenta me enganar Se for preciso, mente, quero outra pessoa Que não passou de um sonho, a gente tá numa boa Se não há dor, não será Eu não quero ouvir A felicidade dela vai me incomodar Enquanto ele a faz sorrir também me faz chorar Por isso imploro, para Não fala, tenta me enganar Se for preciso, mente, quero outra pessoa Que não passou de um sonho, a gente tá numa boa Se não há dor, não será Não será Martins Cidias, o estourado dos paredões Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida Pra te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida, da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Oh, roça Oh, roça Foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faça as balas e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faça as balas e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Por ela Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site de aposta Faça as balas e vamos embora Inscreva-se no canal Martins Cidês Vem com Rosnir Alves se apaixonar Tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, dá-se mais uma aí E toca os niralves pra eu me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, dá-se mais uma aí E toca os niralves pra eu me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Liga a cobra, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora eu já sei Que você não quer mais voltar Mas agora eu já sei Você não vai mais voltar Martins Cideas O estourado dos paredões Quer saber por que te bloqueei Tenta adivinhar Só não vale errar De ver seus status eu cansei Você com ele infeliz E eu sofrendo não dá E o convidinho pra eu ir Do casamento foi pra acabar Não tava preparado pra te ver Subir com ele no altar Era pra ser nós, amor Pelo que não tem valor Agora que se casou Coração quase pulou pra fora É quem me ouve pra essa nossa história Era pra ser nós, amor Tema que não dei valor Agora que se casou Coração quase pulou pra fora É quem me ouve pra essa nossa história E o que fazer sem seu amor agora De ver seus status eu cansei Você com ele infeliz E eu sofrendo não dá E eu sofrendo não dá E o convidinho pra eu ir no casamento foi pra acabar Não tava preparado pra te ver subir com ele no altar Era pra ser nós, amor Era pra ser nós, amor Tema que não dei valor Agora que se casou Coração quase pulou pra fora É quem me ouve pra essa nossa história Era pra ser nós, amor Era pra ser nós, amor Tema que não dei valor Agora que se casou Coração quase pulou pra fora É quem me ouve pra essa nossa história Era pra ser nós, amor Tema que não dei valor Agora que se casou Coração quase pulou pra fora É quem me ouve pra essa nossa história Era pra ser nós, amor Tema que não dei valor Agora que se casou Coração quase pulou pra fora É quem me ouve pra essa nossa história E o que fazer sem seu amor agora E o que fazer sem seu amor agora Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bêbado Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei E já são cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bêbado Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei 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 Há Chorei Toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim São sinais do nosso fim A gente esfriou em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Você quer me perder? O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim São sinais do nosso fim A gente esfriou em casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Você quer me perder? O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente os sinais não mentem Confessa que não tem amor E fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Martins Cedeas O estourado dos paredões Tô postando nos stories Que eu tô com ela no love De propósito pra você ver Vai, cedura, sua queda Paga na mesma moeda Eu tô dando troco pra você Vem com os Miralvis Você pisou O sol aprontou Não quis perder a chance De errar mais uma vez Você brincou Com o meu amor Eu tinha prometido perdoar Mas eu pensei Ela não vai mudar A conta vai chegar Tô postando nos stories Que eu tô com ela no love De propósito pra você ver Vai, cedura, sua queda Paga na mesma moeda Eu tô dando troco pra você Tô postando nos stories Que eu tô com ela no love De propósito pra você ver Vai, cedura, sua queda Paga na mesma moeda Eu tô dando troco pra você Ei, ei Ela não vai mudar A conta vai chegar Tô postando nos stories Que eu tô com ela no love De propósito pra você ver Vai, cedura, sua queda Paga na mesma moeda Eu tô dando troco pra você Tô postando nos stories Que eu tô com ela no love De propósito pra você ver Vai, cedura, sua queda Paga na mesma moeda, eu tô dando troco pra você Tô postando nos stories que eu tô com ela No love de propósito pra você ver Vai ser dura a sua queda, paga na mesma moeda Eu tô dando troco pra você Tô postando nos stories que eu tô com ela No love de propósito pra você ver Vai ser dura a sua queda, paga na mesma moeda Eu tô dando o troco pra você Fica tranquila, eu vou deixar cê terminar Mas antes disso eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sei desses que espera sem beijar Eu não sei desses que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sei desses que implora pra voltar Eu não sei desses que demora superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí Quer terminar Mesmo assim Você tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sei desses que espera sem beijar Eu não sei desses que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessa o coração pode voar E aí E aí Quer terminar Mesmo assim E aí 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 Pode chamar de acidente, pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será? Lembro que prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra má traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra má traumatizei Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será? Lembro que prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ele é frio, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra má traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra má traumatizei Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, nunca Martins Cidês, o estourado dos paredões Vivo a pensar, que não tem solução Você não sai de dentro, o meu coração Fico desse jeito, tentando te encontrar Procuro em cada rosto Vem depressa, vem me amar Você mentiu, fugiu, nem sequer me disse alô Deixando uma chama acesa Nem o tempo e nem a distância apagou Nem a distância apagou Nem a distância apagou Vivo a pensar, que não tem solução Você não sai de dentro, do meu coração Fico desse jeito, tentando te encontrar Procuro em cada rosto Procuro em cada rosto Nem a distância apagou Nem a distância apagou Nem a distância apagou Nem a distância apagou Pra pedir pra parar, eu sei que cê pega grau fácil Pelo vídeo que eu assisti Tava andando com quem cê jogava Frequentando os rolês diferentes Querendo matar a saudade A garrafa Pelo jeito, seu esquema novo não passou do quarto E o dedinho, seu esquema novo não passou do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com vas de bebo, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Cê perdeu o juízo Cê vende outra cama pra querer deitar comigo Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com vas de bebo, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Cê perdeu o juízo Cê vende outra cama pra querer deitar comigo Pelo vídeo que eu assisti Tava andando com quem cê jogava Frequentando os rolês diferentes Querendo matar a saudade A garrafa Pelo jeito, seu esquema novo não passou do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com vas de bebo, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Cê perdeu o juízo Cê vende outra cama pra querer deitar comigo Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com vas de bebo, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Cê perdeu o juízo Cê vende outra cama pra querer deitar comigo Cê perdeu o juízo Cê perdeu o juízo Cê perdeu outra cama pra querer deitar comigo É amor que fala né É paixão que fala né Tô viciando no seu beijo Tô amando Seja o que Deus quiser Eu já nem conto as horas que passei em claro Só pensando nela Quando te vejo Quando te vejo o coração dispara Perco a fala, minha boca seca Cada segundo longe dela é um tormento Não consigo evitar Estou tentando, mas não encontrei um jeito De criar coragem de falar É amor que fala né É paixão que fala né Tô amarrado, apaixonado, dominado, doido por essa mulher É amor que fala né É paixão que fala né Tô viciando no seu beijo Tô amando Seja o que Deus quiser Eu já nem conto as horas que passei em claro Só pensando nela Quando te vejo o coração dispara Perco a fala, minha boca seca Cada segundo longe dela é um tormento Não consigo evitar Estou tentando, mas não encontrei um jeito De criar coragem de falar É amor que fala né É paixão que fala né Tô amarrado, apaixonado, dominado, doido por essa mulher É amor que fala né É amor que fala né É paixão que fala né Tô viciando no seu beijo Tô amando Seja o que Deus quiser É amor que fala né É paixão que fala né Tô amarrado, apaixonado, apaixonado, dominado, doido por essa mulher É amor que fala né É paixão que fala né Tô viciando no seu beijo Tô amando Tô amando Seja o que Deus quiser Todo sofrimento tem dois lados O lado que bebe E o que faz beber Pra quem tá de fora é muito fácil Ninguém sabe o estrago Só quem passou pra saber Não sou o primeiro Nem serei o último bêbado da terra Só tô curando um coração que tá em guerra Eu tô virando uma latinha por segundo Tô de frente pro bar E de costa pro mundo Exagerado eu sei que tô Mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costa pro mundo Eu tô virando uma latinha por segundo Tô de frente pro bar E de costa pro mundo Exagerado eu sei que tô Mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costa pro mundo Todo sofrimento tem dois lados O lado que bebe E o que faz beber Pra quem tá de fora é muito fácil Ninguém sabe o estrago Só quem passou pra saber Não sou o primeiro Nem serei o último bêbado da terra Só tô curando um coração que tá em guerra Eu tô virando uma latinha por segundo Tô de frente pro bar E de costa pro mundo Exagerado eu sei que tô Mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costa pro mundo Eu tô virando uma latinha por segundo Tô de frente pro bar E de costa pro mundo Exagerado eu sei que tô Mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costa pro mundo